O Baratário Abandonado do Mako Eu vou encontrar a porta, mas pelo jeito eu vou conseguir abrir uma frestinha Vou trade quando quiser, colega Agora E o Lando depressa Tomem essas suas ruínas velhas É um jeito de resolver Bom trabalho Marujos Melhor avisar o Capitã que a nossa parte de missão foi um sucesso O grupo de Valério pode precisar de orientações, então vai ficar com eles por enquanto É sempre bom ter um mago por perto Eu mostrarei como eu sou um aliado valioso ou não me chamo Kinetam 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 só esse dispositivo que será que ele faz muita coisa mesmo por que você não espalha um pouco laboratório abandonado do mago já tem um bauzinho por aqui deimando tudo cheio, vamos salvar aqui né então vamos continuando nossa jornada aqui essa parte aqui é uma parte que tinha na demo né então é mais ou menos tem que fazer o bauzinho aqui ó o cristal verde esse cristal tem que pegar e colocar no meio abriu o portal lá e agora nós vamos entrar adentrar nesse portal ai tomei vamos usar minha habilidade né começar com ela ah não deu um ataque normal um já foi defendi mais uns falta um agora e de fim de morrer agora vamos ver se eu lembro vamos pesar aqui não mas fechou lá por aqui sobe aqui sobe de novo aperta aqui aqui que a placa placa é que não é que saber que que aperta o botão de novo cristal azul agora é só nós voltar agora nós vem aqui e troca o cristal cristal azul vamos adentrar aqui vamos dar uma porradinha vamos atacar normal pegar as boletinhas ali e tacar um já foi oito de dano já era não tem nada ali vamos dar uma porra de novo aqui vamos usar a magia aqui na magia já foi vamos dar uma porra de novo vamos dar uma porra de novo acendeu os três negócios ali vai aparecer uns coisa ali vem cá, vem cá a a nossa, minha habilidade não deu muito dano Defende Defende Não, já foi A cristalzinha já foi Pá, tomei Mas falta você Agora Vem pro pau Morreu Agora vem aqui Aperta o botão Abriu ali Acendeu lá Apareceu um negócio ali Mas tem que ir lá Aperta essa alavancosa aqui Aperta essa alavancosa aqui Abrir um Mais um buraco ali E acendemos mais um negocinho Agora vamos colocar aqui Cresta verde E vamos Adentrar Adentrar de novo Aqui Ah, um bauzinho ali Búzio arco-íris Até agora Não sei o que serve Esses búzios Aqui Apertar no botão Apareceu Os porrinhos ali Não sei o que serve Nossa 106 de dano Vou recuperar Aqui só falta um só Vulnerável Vulnerável Aí Morri Acendeu uma luzinha ali Já tô vendo outra ali Traz essa Preda aqui Vai aparecer mais inimigo Agora, né É, ó Falei Toma o sarrafo 7 de dano Tá bom Nossa, tomei Cristalzinho Cristalzinho Já fui Oito de dano Tá bom Tá bom Vulnerável 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 Só falta o nosso amigo Aqui Agora E aí, ó Facinho Facinho Só falta o último Negocinho Pra acender Ali, né Subir Só apertar Mais inimigo Vamos pro fight Round 1 Vamos pro fight Fácil, extremamente fácil É, um baúzinho lá Um baú para nós Cristal vermelho E agora nós temos que voltar Agora Vamos colocar o azul com vermelho aqui Tênis nada ali Já viu o botão ali Deixa eu Truta lunar Já vi já Ei Aqui mesmo, dentro do poço Eu perdi meu relógio no lago E um peixe o engoliu Sem portada capturada para mim Deve estar brilhando Tem que capturar o relógio do cara Lá, já viu o peixota Não, peguei errado Não, não, não Solta, solta, solta Não dá para soltar Truta lunar Tá bom, tá bom Não, muito mal Eu não quero você Sai, sai, sai Cadê? Tá lá Ah, só me pegou o peixe errado Ó Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó Peguei Ah, não peguei Não peguei Vem cá, já que tá perto Os dois filhazinhos Agora sim Vem, 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 vem Não Aí, é isso Pisco o relógio durando Não, não quero mais pra cá Piscar Encontrou o meu relógio? Toma Isso mesmo Eu agradeço muito mesmo, camarada Aqui está uma pequena recompensa pra você Um botão Acendeu mais uma luz agora Então, vamos voltar Voltar O que acontece? Colocar vermelho e verde Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Hummm Eita porra Caramba Caramba Ah, não deu pra desviar Ah, não deu pra desviar Ah Ah the 1.400 para mais, para subir o nível Ah, eu tenho que decorar o caminho, esquece de ir para lá direto Não dá, não dá Aqui, 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 aqui A habilidade Vai mais rápido Tomou resistência, não deu Nossa, 108 do dano, esse filho da mãe Defendi Falta nosso amigo ali Truvão E morreu Agora vamos Papapá, papapum Nossa Papapá, papapapum Caramba, cara, muito bom Um baú aqui, né Armadura de mago cavaleiro Aqui, acho que era só um baú Ah, valeu a pena ali Então vamos voltar Deixa eu ver como que é esse Nossa, tá precisando de defesa Defesa mágica Defesa mágica 28, 18 Vou colocar nesse aqui Fica com bastante defesa Mais um anãozinho Agora estamos com os três cristais Agora vem aquele boss Tem alguém aí? Tome cuidado Nós sabemos o que tem pela frente Achei uma coisa O que é isso? Será que a moeda tá aí? Parece poderoso Parece poderoso Se preparem Vamos começar com a minha habilidade 73 dano Nossa Pouco dano deu Putz, tô sem Vamos atacar normal 16 de resistência Nova de resistência Vamos abrir a bloodout 68 68 do dano Vulnerável Ah Vamos destruir isso aqui Nossa Espada e espada Vem cá espada Vamos usar a nossa habilidade Putz Pelo menos um já foi Hum 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 Não dá pra usar Vamos usar o combo aqui 46 vulnerável Nossa Chuva solar, vamos ver o que é essa chuva solar Nossa, resistência Vamos usar meu Lunerang Vou ficar tonto Nossa, deu resistência Filho da mãe Putz Toma um filhazinho aí Eita 22 resistência Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá As habilidades De novo 54 vulnerável Essa porrinha aqui Complicada Resistência Nossa 20 de dano Mas não deu Detonação Nossa Ferro Agora 78 de dono Tá uma mexidão aí Recuperar um pouco da vida Espera Espera Tá Tocando normal Nossa Não dá pra usar minha habilidade E morri Cresce e apareça Troféu conquistado Troféu conquistado Beleza Tá aí a nossa passagem Pra Ilha Espectral Ah, vocês conseguiram Marada Bom trabalho Vamos voltar pra Brisk Capitã Tá esperando Deixa eu Salvar Então vamos voltar De volta A Brisk Tá Tem que ir aonde agora Será que elas estão aqui? Bom, vocês conseguiram Mesmo Esse é o trabalho Amigos Amém Vocês Membros oficiais Da nossa tripulação Jura? Agora somos Piratas Mesmo? Cumprimos Nossa parte do acordo Vão nos levar Pra Ilha Espectral Agora? Aham Nesta tripulação Uma roja Ajuda o outro Isso aí Seu barco é enorme Mal posto Esperar pra ver a cozinha Pera lá garoto Aquele navio Não é o nosso Não, não, não O nosso Tá logo ali Mini barco Uma jogadinha O esquivo Estopado Não é lá Uma maravilha Mas vai cruzar Uma boa Brejo Raso Até chegar A Ilha Espectral Só tem que seguir Pelo canal Nada de mar aberto Até a gente arranjar Um bom navio Então a menos que Tenha assuntos Ainda acabar A gente pode usar Power Para ele Espectral Agora mesmo Vamos lá Curta a luz do sol Galera Ouvi falar Que a Ilha Espectral É bem sombria É graças a boa A velha residente Peita de almas Nada que esse pessoal Do solstício Não possa resolver Bom Pelo menos É o que eu espero Eu que não ia Querer morar Morar lá Pra sempre Como assim Você não sabe Daquele negócio Da viagem sem volta Bom Aí vem mais uma coisa Que você nunca Ouvirou falar antes Quem foi Para o Espectral Jamais voltou Por que não Kneita Dizem que Residente do desgusto Tem o poder De controlar Mendes Quem ousa Pôr os pés Na Ilha Espectral É amaldiçoar A ficar lá Pelo resto Da vida E a vida Na Ilha Espectral É É um dia De cada vez Pois ninguém sabe Quem será Próxima presa Da Residente Presa Esses bichos Têm fome Sabia não Ananananananananananananananananananananana E o diretor está no comando da missão Ele já enfrentou muitos Residentes antes Irline e Bruguives Também estarão lá E eles são bem fortes São bem mais fortes do que nós Aposto que vocês não contam É que Isso Meio que está me dando medo O Eclips E o Eclips E o Eclips Se torna Residentes Vulneráveis A nossa magia Vai ficar tudo bem Não esqueça É a última Residente Muito louco pensar Que somos nós Que veremos Isso tudo Chegar ao fim Depois de tantos séculos E vocês ficarão livres Da responsabilidade Poderíamos viajar Pelo mundo Ah capitã Parece que o sol Está se pondo Não pisquem Senão vocês vão perder Contemplem Um lendário navio fantasma Que aparece no crepúsculo O Vespertyne O Vespertyne O Vespertyne É uma belezinha O Vespertyne Será nosso um dia Ou não Me chama Kineita Tudo em seu devido tempo Morojos Por enquanto A gente vai atracar Vamos lá Se segurem Arquivista Ao supor as ilusões Do falecido mago Nossos heróis Garantiram Transporte Paraíso espectral No tempo do eclipse Oceğim Uh huh Uh huh Se inscreva no canal.